No final do asfalto lá, pega a primeira para a esquerda, aí a primeira para a direita de novo, uma casa verde, grade vermelha que está em construção, tem uma casa verde para a frente. Vai o bairro lá, não sei o bairro não. Quem planejou o assalto, foi tu? Não foi nada planejado, não sei o que eu não. Já chegaram lá na cara de pau em posse da arma lá, não estão nem aí com a vida do cidadão de bem. Tudo para vocês é lucro, se mexe no mundo em torpecer, se querem roubar para pagar dívida, é? Quem foi que deferiu o disparo com arma de fogo, foi tu? Foi. Foi? E o teu compasso? Salubi. Você estava disfarçado com roupa de moto-taxi? É a primeira vez que tu vem praticando o assalto, ou tu já vem nessa onda da criminalidade aqui no município? Primeira vez. Tu é daqui mesmo? Só daqui. E o que te deu justamente para praticar esse assalto hoje? Eu já expliquei essa autoridade. Explicou a autoridade. E por que tu não quer levantar, por que tu não quer levantar tua cabeça para a sociedade ver teu rosto aí? Ver se outras vítimas tu te reconhecem de outro assalto? Não, não, não me reconhece não, meu senhor. O senhor pode ter certeza que foi o primeiro assalto. Tu disse que é o primeiro assalto que tu praticou, está devendo quem? Eu já expliquei já hoje. Eu estou te perguntando, está devendo quem? Está devendo o tráfico de droga? Está devendo alguma dívida, é isso? É dívida. Dívida? Quanto é tua dívida? Quer dizer que tu vai assumir agora a bronca só tu. Teu comparsa tu não vai cooperar, não vai dizer nada para a polícia. Não? É o que eu falei, entendeu? Não, mas eu falei de treino. Tu não estou nem aí. Na hora de apertar o gatinho não está nem aí na vida do cidadão de bem. Quer saber se dá bem. Como foi que a polícia te pegou? Eu nem falei para o meu filho de ar de cacá. Estava em qual moto? Moto Bras. Moto Bras? Moto Bras. Oi.